A Maria do Carmo já mora há mais de 20 anos nas ruas de Anápolis. Ela estava passando frio. Para dormir é gemendo, bota uma coberta fina e vai se enrolar. Agora, agora, mais fácil, quentinha, né? Nos últimos dias, a temperatura caiu a 14 graus durante a madrugada em Anápolis. Por isso, os funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura foram oferecer um pouco de cuidado e conforto para quem mora na rua e tem que dormir ao relento. Os moradores de rua ganharam cobertor e comida quentinha. Ajuda bastante quem está no freio, igual nós que está no freio, está pelejando aí. Muito obrigado quem estiver doando, viu? Cerca de 30 pessoas vivem nas ruas de Anápolis. E cada uma delas tem uma história diferente. E todas têm algo em comum, o vício. Nós entendemos o seguinte, que das pessoas acompanhadas e mapeadas pela prefeitura, o grande motivo que leva uma pessoa a viver na condição de rua é a dependência, a substância psicoativa, que gera um conflito familiar e leva essa pessoa a optar por viver nas ruas. Ou seja, o conflito com a mãe, o conflito com o pai, com o cônjuge, faz com que essa pessoa saia de casa para nutrir nas ruas o seu vício. O jovelino dorme aqui nessa praça de Anápolis. Isso aqui é um cobertor, né, jovelino? Tem uns dois ou três cobertores aqui? Tem. Mas está passando frio aí? É, passa frio direto, a gente passa frio. Quando está muito frio, Anápolis, mas passa frio. Quanto tempo que você está morando na rua? Tem umas duas semanas. Você está na rua aqui em Anápolis? É, Anápolis, é. O que aconteceu? Trabalho, né, cachaça também, que a gente bebe, também fica meio rodado no trecho aí. O seu Lênin ficou feliz da vida com o cobertor e a marmita. E ele disse que está cansado de viver na rua. Eu quero voltar para Fortaleza, lá para o braço da minha família. Estou querendo chegar até Brasília, pegar uns documentos lá para mim, e ir embora para Fortaleza, né, ficar com a minha família. Então, 31 anos que eu saí de casa. Então, já é hora de regressar, né? A prefeitura oferece o apoio que o morador de rua precisa para sair do vício. Mas, geralmente, é um processo lento. O nosso objetivo final é fazer com que essa pessoa saia da situação de rua. Mas, para isso, eu preciso estabelecer o vínculo, para isso, eu preciso ofertar políticas públicas e fazer com que essa pessoa faça parte da assistência social. E, consequentemente, por meio do vínculo com todos os técnicos, essa pessoa aceita esse tratamento, essa recuperação.